O artesanato contemporâneo maringaense conquista o mercado externo e quem está ganhando com isso é a comunidade do bairro Santa Felicidade. Primeiro a extração minuciosa da seda do casulo. Tudo com muito cuidado para aproveitar todos os fios. Depois é secar e tingir. A produção desta fiação artesanal de seda utiliza apenas matéria-prima natural. Tudo aqui é reaproveitado para chegar a um resultado perfeito. A partir daí a criação do artesanato é acompanhado pessoalmente pelo empresário e artesão Gustavo Rocha. Tanto cuidado tem possibilitado atingir o sucesso desejado. Ele aposta no diferencial e nas inovações do produto para competir com a concorrência lá fora. Hoje na Europa o fluxo de mercado China, Índia, eu falo da seda. O casulo feliz é seda. Índia, China apresentam seus produtos de seda altamente competitivos com preço baixo e boa qualidade. E mesmo que nós temos um produto totalmente diferente do deles, nós temos que ter esses itens como relevantes. Tanto empenho na produção tem valido a pena. O artesanato maringaense tem sido muito bem recebido pelos países europeus. Após participar das missões empresariais e estabelecer contato internacional, os artesanatos passaram a ganhar o mercado externo. O mercado externo, ele exige o diferencial. A nossa seda, o nosso produto acabado, tantos tecidos, almofadas, tapetes, jogos americanos, toalha de mesa, são iguais, não tem no mundo. Esse foi o fator diferente. E como nós anexamos atingimentos vegetais junto à nossa seda, ao nosso produto, foi o que deu o sucesso lá fora. Um bairro marcado por problemas sociais e carente de estrutura urbana encontrou no Cazulo perspectivas de dias melhores. Para dar conta da produção, a empresa contratou 50 pessoas da comunidade carente vizinha. O Cazulo Feliz tinha que implantar uma cultura nova aqui em Maringá, no Paraná e no Brasil, da fiação artesanal de seda. Ninguém conhecia isso aí, ninguém sabia fazer. Como eu ia implantar uma cultura, tanto faria num lugar mais carente ou em outro. Eu preferi aonde desse mais resultado social. Maria da Glória, ex-empregada doméstica, hoje é considerada as mãos de fada da produção, pelo grande sucesso no TEAR. Moradora da comunidade carente, encontrou no artesanato um meio para sustentar a família. Depois que comecei a trabalhar aqui, a minha vida em casa mudou bastante. Eu tenho a oportunidade de ter um dinheiro sobrando, móveis mais melhores, coisa que eu nunca tive. E graças a Deus, a tecelagem para mim está dando um futuro bem legal. Considerado um trabalho para mulheres, o artesanato também ofereceu espaço para os homens. Valdinei trabalhava na roça e não se sente nem um pouco constrangido por ter se tornado um artesão tão habilidoso. Na roça estava muito difícil, então eu vim para a cidade ver se eu encontrava alguma coisa melhor. Foi onde eu entrei aqui para o artesão. E estou muito satisfeito pelo serviço que eu encontro agora. A arte de unir os fios e construir peças tão glamurosas passa de pai para filho. Camila, filha de artesão, aprendeu desde pequena a trabalhar com artesanato. Por isso, hoje conseguiu o primeiro emprego com carteira registrada. Olha, é muito bom, porque para o meu currículo isso futuramente vai me valer muito. Porque eu com 16 anos já tenho no primeiro emprego, vai ser muito bom para mim. O que o Casulo Feliz faz simplesmente é transformar isso aí numa forma espiritual de viver e numa arte aplicada ao seu produto. Não se preocupando pelo simples fato de trazer benefício próprio, mas que o benefício seja para toda a comunidade, seja para todos os que estão participando dela. A edição especial do Notícias de Maringá deste sábado fica por aqui. Para você, uma boa tarde e um ótimo final de semana. A edição especial do Notícias de Maringá deste sábado fica por aqui.